A gente colocou pra fora ali todo o nosso sentimento, né, de amor, de carinho pelo outro. Sou muito grata à minha mãe por tudo que ela fez. Sempre me apoiou desde o começo, apesar das dificuldades. Quase uma puta mãe. Quase uma puta mãe. Eu tenho que dizer pra vocês que é muita emoção que só quem vive pode saber. Eu tenho muito orgulho dele. Tipo assim, passou um filme na cabeça, desde que é pequeno até agora, assim. Então, foi muita, 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 muita emoção. Eu choro até agora. Na verdade, eu acho que até hoje a ficha não caiu ainda. Tô com a medalha no pescoço aqui, mas é um sonho de uma vida de trabalho aí que se realizou. Eu acho que essa conquista foi muito especial. A gente sabia que era uma prova que tava aberta. E numa final olímpica não existe favorito, né? A gente sabia que a gente tinha que dar o nosso melhor. Desde o início da competição, meu objetivo não era me cobrar por medalha, me cobrar por um resultado. Mas eu só queria pensar na minha performance e tentar apresentar na água tudo que eu treinei. E o que viesse disso ia ser consequência. Eu acho que por isso que a surpresa foi tão grande, assim. Quando eu bati na borda, olhei o placar e vi que tinha subido no pódio. Eu acho que foi uma sensação muito especial, assim. De que todo o esforço, tudo que a gente treinou valeu a pena. E é muito do ponto de vista que a gente encara as coisas, sabe? Eu acho que às vezes a gente se menospreza muito. Mas eu acho que a gente tem que ver por um outro lado, assim. Se a gente teve mais problemas, mais dificuldades, é porque a gente cresceu mais, né? Isso gera uma confiança na gente pra chegar nas competições. E ter a tranquilidade de saber que a gente é capaz de vencer isso, sabe?